Uma criança de 4 anos morreu na manhã desta terça-feira, 14 de fevereiro, após uma colisão entre um veículo Ford Ka e uma caminhonete Frontier. O acidente aconteceu na BR-070, em Cáceres, a 225 quilômetros de Cuiabá. Os pais da criança de 36 e 30 anos foram socorridos com vida e encaminhados até o hospital. O condutor da caminhonete não ficou ferido. Segundo informações do portal Repórter MT, o motorista da caminhonete confessou à polícia civil que estava atrás de um caminhão e tentou fazer uma ultrapassagem indevida em uma curva. Como o caminhão não reduziu a velocidade, ele não conseguiu passar, tentou voltar para sua pista, mas já era tarde demais e bateu de frente com o Ford Ka. O homem disse que desceu de seu veículo, foi até o carro da família. Ao ver que as vítimas estavam feridas, pediu socorro para os motoristas que passavam pela rodovia e alguns ajudaram. Ele continuou o relato, afirmando que só lembra que a criança estava com a cabeça próximo ao colo da mãe e dizer para eles não se mexerem, pois já havia solicitado socorro. O corpo de bombeiros foi a primeira equipe a chegar ao local. Eles encontraram o condutor da caminhonete consciente e orientado, sem ferimentos. Já no carro, se depararam com a criança morta, ainda na cadeirinha. Os pais do menor estavam conscientes e orientados, com escoriações do cinto de segurança, hematomas e dores na região do abdômen e tórax. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital Regional de Cáceres. O local do acidente foi isolado até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Oficial e Identificação Técnica, a Politec, que fizeram os trabalhos de análise. O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, o IML, para exame de necrópsia. O trabajo da criança, o Residan, a Politec e o Grupo da Sagrada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri